Condição básica para assumir qualquer cargo da igreja, batizado do Espírito Santo, escolher homens cheios do Espírito Santo. É condição básica, primeira coisa. Quer tocar o conjunto de batizado? Não, pode tocar o nome do filho. Pode Jesus confirmar o seu cargo, o partido, você toca. Aleluia, Jesus! Aleluia! E vocês, igreja é essa? Nós assumimos igreja para ele ter apostado, ou o que nós tomamos? Aleluia, Jesus! Aleluia! Tanto de jeito que não é batizado nessa igreja, é um negócio desse. Como é que você congrega na igreja Pentecostal e você não é batizado no Espírito Santo? Isso é uma vergonha. Aleluia, Deus! É, velho. Tem que olhar para você e falar, Jesus, não me batia, não me mata. Mas eu tenho que ser batizado, é um negócio desse. Isso é para mim, está na Bíblia. É uma vergonha. Aleluia, Deus! Eu sou para ele estar seco, não tem problema, não tem necessidade. Parece que é brincadeira, batista, não tem necessidade, não é importante. Quem é você esse, irmão? A igreja que você está frequentando? Está lá na Batista, curado em São Paulo, está na primeira igreja do Batista. O que você está fazendo é? A igreja é essa sua. Isso aqui não é atletista, não. Aleluia! A igreja é bem intercostal. Aqui as pessoas falam em Lima. Aqui os cristãos têm libertário. Aqui tem cura, tem batismo, tem libertação, tem salvação. Aqui tem fogo. Não quero dar de fogo, não. É de vivo. Almoce, dão um jeito. Dão um jeito. Analisa bem, fala. Mas o que eu fiz? Eu entrei para o meu quadro e disse, Jesus, ou o Senhor me batiza ou o Senhor me mata, mas eu só saio daquilo falando em língua. É, é o que eu fiz. Toma decisão, irmão. Eu sou crente ou não sou... Ou eu acredito nesse negócio, porque eu estou lendo ou não acredito. Ou isso é palavra de Deus ou não é. Então você toma decisão. Jesus é hoje. É hoje. Porque eu vou me matar, eu estou animado. Mas então, ou me mata, eu me batizo. Então eu não vou ficar mais desse jeito, nessa situação. Aleluia. É uma vergonha. É. É que eu leio um livro e não acredito nesse livro. É que eu vou para a igreja e não acredito nessa igreja. O que eu estou fazendo? Hipocrisia que eu estou vivendo. Toma decisão. Toma decisão. Para o Espírito. Para o Espírito na roda do mundo. Querer se vestir com as pessoas do mundo. Essa roda do mundo. Para de mentar as coisas do mundo. Você é de Deus. Pertence a Deus. Não é muito. Eu vou chamar para ser santo. Você é parado, diferente. meninas. Três coisas que a santo funciona. Você quer ter uma vida maravilhosa com Deus? Três coisinhas. Jejum, Bíblia e Ganação Mas jejum hoje é pecado Ninguém fala mais disso Ninguém sabe nem que existe Inacreditável O que a Bíblia toda ensina sobre jejum Toda a Bíblia O que manda, o que domina a carne É jejum É matar a carne É dizer, você é escravo Quem manda aqui é eu Não é você que me manda Consagrar a sua Bíblia a Deus Precisam se aprender a jejuar O corpo é uma máquina Igual o carro, não precisa descansar Você sai do carro e fica doido Você para uma vez, a boca está dentro É preciso parar Então faça isso Jejum é importantíssimo Se jejum, por exemplo, você quer ganhar Seu marido é Jesus Jesus Jesus, vou jejuar Qual o da semana eu vou tirar o dia Para jejuar Para o meu marido aceitar o Jesus Até aceitar o Jesus Qual o da semana eu vou tirar o dia Vou lá e jejuar E ter sempre depois Pronto, você vai ver Jeju que é para a barreira da língua Jeju Não faz demônio morrer em você Porque no tanto tempo de jejum Você vai ler a Bíblia Vai orar, vai se fortalecer E os demônios vão se instigar É um jejum Leia a Bíblia E ore Eu já falo essas três coisas É junto A leitura da Palavra de Deus E a oração A vida vai mudar Completamente Faça isso Depois Enche-se o Espírito Santo Gente, a oração principal O crente É em línguas Paulo diz assim 1 Coríntios 14 Quem ora em línguas Ele fica-se assim mesmo Ou seja, forte Paulo diz assim Quem ora em línguas Ora bem Primeira coisa Coríntios 14 também Você quer orar bem? Ora em línguas Quer certificar? Ora em línguas Judas diz assim Ele que canta a nossa Santíssima Pé Orando no Espírito Olha lá Toma Espírito Santo Orando em línguas Então você tem que aprender Esse segredo que existe na Bíblia Quer ser forte espiritualmente Quer ser usado Como Deus em milagres Coisas tremendas Ora em línguas Todo dia É claro Quando você vai começar Você vai falar duas, três palavras A criança quando aprende a falar É duas, três palavras Primeiro Aí você vai orando Orando, orando E as palavras lamentando Daqui a pouco Você vai lá uma vasilha Vai tomar banho Tanto a música em línguas Os vídeos atrás Cada música linda Você fica assim Cantando Aí você chora Oh Está dirigindo Você está falando em línguas A Bíblia diz Ore todo tempo Você tem tempo Ora em línguas Fique-se assim mesmo Você está aproveitando O seu tempo Ore bastante em línguas Aumente a sua comunhão Com o Espírito Santo É uma pessoa Que vai dentro de você Amor Aumente aí Na sua vida espiritual Melhor Depois Vigile em oração Sempre orando Sempre Lembrando Senhor Fofoca só você Sempre fofocando Sempre fofocando Gente, oração Tem tanta oração Que nós podemos fazer Mas tem tanta oração Que a pessoa fala assim Como é que eu vou orar Uma hora Vou orar o quê? Para orar o quê? Orar o quê? Irmão Primeira oração Vamos fazer um exemplo Algumas orações Primeira oração Vai repetir Vai repetir Se tiver perdão Para os pecados Todos nós Começamos a ter um pecado Todo dia Pensar bem Deseio Alguma coisa Qualquer perdão Primeira coisa Segundo Agradeça a Deus Lembra que agradecer a Deus Que as coisas você recebe De Ele Que o seu alimento Que o seu vestuário Que a sua comida Tudo Agradeça a Deus Depois Louve a Deus Louvar é só cantar Louvar é dizer para Deus Seus feitos maravilhosos Louvando o seu O que a sua equipe está fazendo Melhoras obras Louve a Deus Maravilhosa Depois Adore a Deus Jesus disse Deus Procura Aqueles que o adoram Ele procura Procura Você está procurando Você vai achar alguém Que me adora Ele está difícil de adorar Está difícil Adorar a Deus Ele dizia a Deus O Senhor Sou meu Pai O Senhor está presente Toda parte O Senhor Conhece todos Os meus pensamentos O Senhor conhece o passado O futuro Presente O Senhor pode fazer Qualquer coisa Tudo Está as suas mãos Se adorar a Deus Adore a Deus Adore a Deus Não venha pregando Só um motivo Mas também Venha adorar a Deus Adore a Deus Depois você pode fazer Uma oração De entrega Entrega a sua vida Para Deus Senhor Está aqui Minha vida Meus filhos Meu carro Minha casa Tudo que eu tenho Estou aqui Vou te entregando Ele diz É teu Faz o que o Senhor quiser É seu Aleluia Consagração Fazer uma oração De transferência A Bíblia diz Lançando sobre Ele Todas as nossas ansiedades Lança o seu problema Para ficar carregando Tem gente que é meu problema Carregando o problema E eu estou Olha meu problema Olha comigo Como problema Olha meu problema Metadinha de mim Como problema Pegue esse problema Jesus Toma Eu não consigo resolver Não é só para mim Lança sobre Ele Deixa Ele resolver Ele tem que bolsa Não tem que resolver Confia nele Então são várias orações Que você pode fazer E oração de intercessão Orar a Deus ouve Direito de olho Você tem família para orar Você tem amigo para orar Você tem igreja para orar Você tem países para orar Pessoas Tudo que eu ouviu falar O nome de Jesus Ore para essas pessoas Interceita É importante Interceber Então Uma hora Não tem uma paz Você nem intercebe O filho de olho Que é que está passando É rápido Então você pode estar Falando em línguas E tem algum tempo Que é santa oração Orar por isso Falando em línguas O que vai acontecer 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 O Espírito Santo Nós não sabemos orar Como convém Mas o Espírito Santo Entra na nossa oração E leva para Deus Uma oração Perfeita Mas é isso E o negócio E o negócio Esse negócio Deu Meu amor Já viu Depois de casa Sabe o que eu amo Sabe o mesmo Ter casa namorada Só Passa a ver Que eu te amo Fica malando Esse negócio Deu Digo Lá Mas tem Quando é namorado Te amo Te amo Tem até a história De dois Que um casalzinho Namorando na pracinha Então ela assim Só tinha a lua Da unidade Aí de noite Ele veio Aparecendo Aí passou a lua Assim Estava no banco Da praça Aí passou a lua Bonita Aí Vem uma nuvem E cumpriu a lua Aí ela Amor Por que será Que a lua Se esconderam Aí ele disse Ah Meu amor É porque ela Tem um ciúme De noidão Não é isso Ó Não é Aí Estava lá Um casal Passou os dois Estava os dois No mesmo banco Da praça Só que ela estava Sentada no campo E no outro campo Aí A lua Da unidade Veio a nuvem Cumpriu a lua Ela falou Ai Vamos puxar assunto Quando nós fazia as fases Né O que é você Porque ele fazia as fases Aí falou Amor Por que é que Não se esconderam Aí ele disse Tá vendo que vai chover Sua besta Olha aí o amor Acabou A roupa Foi embora Tem coisa de Meu amor Meu amor Meu amor Cuidado com esse ovo Né Então Não vai ter a franação De amor Então A gente enrola Viu Bom gente Nosso tempo é muito curtinho Nós ainda temos que orar para as pessoas Né De noite tem mais Despeço Espírito Santo Espírito Espírito Vem Espírito Santo Espírito Espírito Vem Nós vamos orar para essas pessoas Vamos orar Todos os irmãos Orando Pai em nome de Jesus Eu estou a falar O Espírito Ele levou na cruz do malvário As nossas dores As nossas enfermidades E eu tenho lá Agora é ilegal Todos esses Esses Teus céus Teus céus Em nome de Deus Sai agora Vai sair Vai sair Vai sair Em nome de Jesus Puxa aquele Dois cabeça Dois rostos Em nome de Jesus Vai sair Vai sair Todas as costas A coluna É Disco Vai sair Em nome de Jesus Veio Dizem tudo Em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus Fica a hora Em nome de Jesus O Espírito Novo nos ombros Fazer articulações E novo Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Língua 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 Lá Lá Língua Ouvir 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 Lá 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 Ouvir Siga Ouvir Siga Saia Sai Puxa Puxa Vai sair Vai sair Puxa Em nome de Jesus Poder de aprovação Puxa Solta 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 Em nome de Jesus, salta agora Glória a Deus, salta Salta, salta Salta sozinho agora Em nome de Jesus, receba Seu poder de Deus, recebe cura Em nome de Jesus, aleluia Vem, vem, procura aí Saiu, saiu, vem Ele foi curado, ele foi curado Ele foi curado Quem viu que foi curado Quem mais? Quem mais recebeu que foi curado? Você percebe a hora, você percebe Tem gente que dá um foco em lugar Tem gente que acorda Mexer, ele tá velha pra mexer Tem gente que tá com a coluna Quem tá com a coluna, vê aí, se melhorou Tá bom, você vai ver aí Mais alguém percebeu que foi curado? Duas, três, essa menina Mais alguém? Só três, por enquanto, mais alguém? É você quem vem me tocar Quando estou no lugar secreto É você quem sopra Enxuga minhas lágrimas É você quem intercede por mim Com gemidos inexprimíveis É a ti que eu chamo Amigo mais chegado Que o irmão Espírito Santo Te adoro Espírito Santo Espírito Santo Te adoro Espírito Santo Eu te adoro Espírito Santo Te adoro Espírito Santo No meio da noite Eu ouço uma voz me chamar É o meu amado que está à porta Ele quer entrar Num lindo romance Pela madrugada Vindo em adoração Ele quer me levar ao caminho Do seu coração Eu te quero Espírito Santo de Deus Te quero Espírito Santo Te quero Espírito Santo Te quero Espírito Santo 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 Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia